Olha onde que o bebê foi parar. Olha onde que o bebê foi parar. Olha que linda. Como que não conseguiu parar em cima, né? No quadro. Olha onde que o bebê foi parar. Esse bebê vai estar ficando. Esse bebê vai estar ficando. Pérola. 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 Ela está quase dormindo no quadro. Pérola. 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 Não foi parar. Olha que coisinha mais linda. Como que eu vou pegar você aí? Gente, não está bastante no alto. Você está no alto? Você está muito no alto. Não tem como eu pegar você. Não tem nem como pegar o bicho aí em cima. Pérola. Pérola, vem aqui, vem aqui, venha, mas é muito fofo, hein, é muito fofo esse baby, é muito fofo esse baby, é muito fofo esse baby, muito fofo esse baby, chega até a espreguiçar, chega até a espreguiçar, chega até a espreguiçar, mas é, não, deixa o tamanho, já está aprontando, deixa o tamanho, mas já está aprontando, Pérola, 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 ela gostou de ficar em cima do quadro, não sei como ela conseguiu chegar ali, né, que é bem alto o quadro, e ela é bebezinha, não sei como ela conseguiu chegar, Pérola, 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 Cadê a Pérola? Pérola, 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 Pérola. Ela gostou de ficar ali, vai ser difícil ela descer ali, hein? Ai, ficou tão difícil pegar ela ali que não dá, tem que esperar ela descer. Está bem descegada, não está? Bem esquentando a cabeça. Não gostou de ficar aí em cima do quadro? De um jeitinho bem bom de ficar em cima. Pera lá. Não quero.